Costa Rica, Costa Rica Só é aquele time de campeonato Bahrein, Bahrein Esporta o cidadão, sabe? Costa Rica, Costa Rica É o time de showball da... 0 a 0 Vai nos pênaltis, hein? A Alemanha é campeã Ah, porque do saldo? Saldo de 6 A Espanha tá com saldo de... A Espanha tá com saldo de 2 A Espanha tá com saldo de 2 A Espanha tá com saldo de 2 A Alemanha era o último mais forte É Tem 2 aí sozinhos Pô, a Gringo, se eu tivesse feito mais Porra, foi aquela bola do Flávio Foi aquela bola do Flávio Foi aquela bola do Flávio Ele solou A bola pegou certinho, cara Colou a bola certinho e fodeu Você ficou com quantos gols? 3 E o Flávio e o Pacheco? Tira ela, tira ela Mandinelli, Dani Vai embora, vai embora, vai embora Volta Dani, volta Dani Volta! Vai embora Ih rapaz, olha só, é louco Alguém pegar a bola lá atrás senão vai subir, hein? Alguém pegar a bola lá atrás senão vai subir, hein? Então Arnaldo, primeiro campeonato onde ele não é expulso Esse é um momento histórico Alguém O perfeito que a gente tá ocupando O primeiro jogo botando pra frente Tomou, mas a gente não acertou o posicionamento No segundo e terceiro a gente tá ocupando o posicionamento certo É Entendeu? Você entrando, é o que eu falei Você entra, você abre espaço pra eu chegar Abre espaço pro Dung, entendeu? Você segura o cara lá, entendeu? Porque a cara não querendo você pegar qualquer coisa Se o cara bobear, você tá na frente do goleiro No primeiro a gente ficou com muito buraco mesmo Caralho Que porra moleque.. Aqui, ele tem aqui Abra! Bato! Vamos! Você é o que cal Essa foi essa Matada de ovo esquerdo Quero que calma, ele não tem problema Cadê o outro? Vai, vai, vai Pacheco, vem para a câmera, para a câmera aqui, beija, 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 beija o escudo, beija o escudo, isso aí, isso aí está muito manjado. Deve faltar pouco para a câmera. Deve faltar pouco para a câmera. Deve faltar pouco para a câmera. Calma, calma, calma. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha a gravação. Olha, olha a gravação. Olha, olha a gravação. E aí, Fábio aí, Fábio aqui, sai no chão, sai no chão. O Toninho anda, então. Arnaldo, é ele, é esse, é hora, é hora, é hora, vai Jabulani, lá Tarreta, lá Tarreta, expulsa, expulsa, Jabulani, lá Tarreta, Jabulani, Jabulani, fala aí, a narração é o gorro do batendo, gorro do batendo. Lá vai, lá vai Fofão, lá vai Nhonho, lá vai Ciclete de Baleia, Ciclete de Baleia, gol! 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 Termina! Qual que é o nome dele? Bolotar Matheus. Golaço de Bolotar Matheus! Comemoração, comemoração aí. Bem alemão mesmo, ninguém comemora. Alemão, esse time é muito frio, esse time da Alemanha, hein? Flávio, Flávio, terminou, Flávio, terminou, terminou. Flávio, acabou, Flávio. Acabou, acabou, acabou. Ah lá, 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 para a câmera, para a câmera! Um peixinho. Aêêê! Dê um buraco aí, caralho. Oito grandes mãos! O Arnaldo, o conto para as câmaras. O Arnaldo, o Arnaldo, pessoal, acho que vocês tiverem expulso. Zona Vista, Zona Vista. Zona Vista, Zona Vista. Zona Vista, Zona Vista. Arnaldo, qual é a gente? Qual o lance foi? Como é que foi o lance? Fala, assistiu os ditados lá. A culpa é da regra de merda que vocês mocinhas aqui. Jabulani! Jabulani! Sem contar que no lance foi um gol na sequência. O gol não, Flávio. Ele apitou. O Arnaldo tem vitória particular. Primeiro campeonato que Arnaldo não é expulso. Perdemos por causa dessa regra de moça que vocês têm aqui. Sabe por que a Espanha não merecia ganhar? Porque essa porra não é Espanha não, isso é Costa Rica, cara. Isso é Costa Rica, no máximo Paraguai. No máximo Paraguai. Com esse uniforme vocês não mereceram ganhar. Olha o desânimo de Tello, é o loco de Pampas de Chaco. É o Guinha Azul lá. É o Guinha Azul. Ele tá doido pra quebrar o nariz. Guinha Azul tava lá do Inter. Ainda acho o seguinte, naquele pretenso gol do Tello, acho que ele devia ser expulso que deu dois carrinhos no lance. Dois carrinhos. Caramba! Porra! Foi incrível! Eu acho! O Gustavo tá bagando a promessa pro Caboclo. Vem cá, tu não trouxe iPod aí não, né? Tu não tem iPod aí contigo não, né? Tenho lá no carro até. Pega, porque... Cara, eu tenho... Travou... Pega, você tem aí? Tá aí? Não tem problema não, pega lá, porque travou o iPod ali. Não consigo fazer ele pegar nem fudendo. Pegou! O Lucas está tomando a bola. Pegou. 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 Cara, eu vou... Tô pensando... Vamos mandar pro... Pro... Bola cheia, o gol do Rondi? Tu acha que vale? Não, o Rondi. Aquele foi um bom golaço, pô. Né? Se pegou. Se pegou, a filmagem ficou legal, né? Foi bom. Laura, boa atuação. É, mas... O time que não... O time não colaborou, mas pô... Mas foi uma boa atuação. O gol do Gustavo foi bonito também. Também, também. Se filmaram, dá pra... Agora... Pode mandar? Pode mandar pro Bola cheia? Pode, lógico. Eu vou fazer uma ediçãozinha. Manda pra você ver como é que tá. Não sei, vou ver. Tem que até... Daqui a pouco até dar uma... Essa gradezinha atrapalha, cara. Pois é. Vamos ver, vamos ver. Vou ver. Ai, olha a bola. Três bolas. Grabe essa porra aí. Grabe essa porra aí. Fala aí, fala aí, Juan. Eu sou merda. Porque... Joguei mal. Xinguei o juiz e fui expulso. Tudo uma merda. Ainda no tapetão, voltou e provocou a minha expulsão. Voltei no tapetão. Provocou a minha expulsão. E ainda pra finalizar, o...